Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje vamos fazer um 2 em 1 do M.H.Rap. Eita. E tem tempo que a gente não traz M.H.Zinha aqui no canal. Brabíssimo. Vibe Animes 6, vilão, produção do Sidney Scassio. Vilão, ou seja, esse Vibe Animes, né, pela Thumb deu pra sentir que vai ser só gente boa. Só gente boa. Só os amados. E já segue o nosso primeiro link aí na descrição, que são as nossas camisetas que estão saindo. Eu tô quase saindo já, só falta realmente ouvir. Um, dois detalhes. Play. Que o planejamento é a mil, mano. Que quando eu lançar eu não quero nada, é errado fora do lugar, tá ligado? M.H.Rap novamente. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Deixa eu te contar uma viagem. Elas gostar de anime porque nós anima o baile. Mas eu sou vilão, nós é vilão. O que me define é essa cruzade. Eu gosto de fazer chacina. Minha vida é um acelão de vilão. É os menor que faz a vaiz. Sempre com a mente cheia, focada na insanidade. Precermin. Precermin. Na maldade. Nem seu medo de consumindo. Brutalidade. Brutalidade. No domínio. No domínio. E se achar. Faz o riso, sempre sorrindo. Del extremo é na barra. E na barra. Eu te faço morrer até sua honra vai lembrar. Conhece a intenção quando repara só no olhar. E esse ambição é o poder pra assassinar. Eu faço o que for preciso se for pra te atravessar. É que eu sou vilão. Nós é o crime. Me manda dedó. Ele é menos 100. Tá quente. Tá do lololó. Os cria de anime que deixa eles entorcar com a cara. O protagonista que bate de frente é amassado. Amassado então cai dentro. Estou sem piedade igual os águas dos mandamentos. É que é uma prova de amor então vai ver. O tarô só perfura o seu coração enquanto ele tá batendo. Bota na conta do Shigaraki. Aquele da mão na face ou no dash. Chama azul. Carbone zero de ara. Eu chamo Stain porque ele tem a vilania acima da verdade. Bota remoto inimigo tipo o ovo. O alforão é toda a base dos vilão que dilacera. Era toda uma era era. Quando a safra da na base da traição. Barba nega lidera era. O doflamim te dá um novo umbio. Abre uma cratera. A big mom é a mãe da sua mãe. Que brisa é essa? Crocodile, pico e crocodilo usando lactose. Do surto do palhaço bug. Vermude tá de debança. Cuidado com o seu anel porque o enel te deixa em choque. O cara vai te deixar caindo. O teu criatura mais forte. Calma Joe. Quem vai te cortar é o Grin Joe. Se subir vai cair. Capitão. O que roubo é o Ki-hoki. Retalhando todos esses trolhos. E se o agem pronta você sabe que a Z2. Me chamam de Goku Black mas nem soa tão ruim assim. Ruim é Melfriza porque ele matou o Kuririn. O que o céu fez com 16. Majin Buca a humanidade. Não se compara nem metade o tamanho da gravidade. Tenta tocar nada. Você vai ser desalmado. A minha rita é uma rita. Se eu te irrita é porque eu sou embaçado. Nós é massa igual filmado. Se não acha isso é cortado. Se quiser dar toma então toma. Pelo que Isaac vai ser assombrado. Vai ser derrotado. Vai ser amassado. Vai tomar na cara. Vai tomar sua gola. O acaso te deixa sem casa. Por isso que você é pó. O Kuxibo chegou só pra tomar o primeiro lugar. E quem vai te domar? Você sabe bem que é o Duma. Você é otário né? Porque é o Giltaro né? Tem uma foice foda né? E faz a tira, botar aqui é. Sob a luz da lua. O musã é o maior onidu. Esses humanos sempre gripando. E quando se depara com o Shinigang. Você mexer camisa money. Você vai morrer de derrame. Gira, mata, mata e estuda. Senão você toma traçante. Gêmeo nem vou falar nada. Eu sou um deus não ajudante. Rank A, Rank B, Rank C. Não dá contra o galo. Só se for Rank S pra tentar. Minha carta arremessada. Sua cabeça vai voar. Palhaço mano vim pra brincar. É o rissoca. Quem te sola de verdade mesmo é essa abusada né? Toda Katsu. É só vilão monstro pronto pra ganhar. Jigen, Kashin, Koji, Boru e Delta. Vai ficar de cara se vê a cara na sua tela. Você sente a dor de pãe. Foi mal a estagiário man. A Konambé de Bida Game. Takus empilhando as de sangue. Já viu alguém? Mais filantra que o Danzo não vi ninguém. Mas o Ridan passa o negado de pão. Até o Jashin fala man. Sente o marco girando, mudando, chamando, suzando, batendo, cortando, sem como, clonando. Seu broto na guerra pode brotar, me cortar e chutar, quebrando. Solando, chutando, só visualizando. Vivendo, atacando, mas até se bando. Até ganho, suni, joni, suni, ronkagi na frente do papo e vai sair tomando. Vilão de vilão é os menor que faz a voz. Sempre com a mente cheia, focada na insanidade. Precermina, na maldade. Vem seu medo de consumindo. Brutalidade, no domínio. Enseixar, faz ruído, sempre sorrindo. Três tremendo na paz. Eu te faço morrer e até sua alma vai lembrar. Conhece a intenção quando repara, só não olhar. Fiesa e ambição, tenho poder pra ser sinal. Eu faço o que for preciso, se for pra te atravessar. É que eu sou vilão, mas é o crime, manda, dá, dá. Elimina o sangue, até quem tá do lololá. Os cria de anime que deixa eles entorcar com a cara antagonista que bate de frente. É amassado, amassado, então cai dan. Estou sem piedade, igual os adres dos mandamentos. É que é uma prova de amor, então vai vencer. Estaroça perfura o seu coração enquanto ele tá batendo. Oh! É o crime! Ai! Essa chega... Respira! Mano, muito personagem, velho. Eu confundi o Rito com o Jiren. O Jiren não é um vilão. O Jiren é um adversário, mas o Rito realmente é um assassino de aluguel, então ele pode ser considerado um vilão, sim. Sim, sim. Que isso, hein, mano? Que isso? E foi tão bom pegar quase todas as referências, mano. Agora que a gente tá assistindo tanto anime. Agora já tá mais fácil, sim. A gente tá pegando tantas referências. Passou um outro, deixa eu ver. É, passou um outro. Mas quase nada, cara. É bem pouca maioria, grande, acho que 95%. É, eu tô tentando lembrar aqui não, mas eu acho que não passou foi nenhum. Né? Se eu peguei foi tudo, enfim. Vamos, massa! Ninguém sai, porque tem mais um. Que isso, que isso? Tem mais um. Esse pesou, esse pesou o rolê. Vamos nessa, tá? É, é, cadê? Deixa eu achar o rumo de casa. Não consigo não ler Mickey, né? Né, Mike? Culpa de Passão do Lil Chains. Toque Revenge, Star Trek, produção do Cinescash. Sui, Miguel, assim, novamente. Nem se recuperou, já? Só no seu nome que eles vão falar. A turma domina por todo lugar. Mesmo sabendo você quer tentar. Posso te matar, seu nome segurar. Vou avisar de quem é o primeiro lugar. Paz de casa, eu tô na paz. Beat, sui, é, trinque, mais. Dominando as zindan, né? Nós que fazemos a vibe. Fala acelerando. Estampa no grife, no jaco. Não perco, brigadinho de novo. Só trocando o som. Não era azul, se uniu e fundamos. Mexe com o time que nós te afundamos. Calda no dano, nem se traga o negro. Porque no começo nos caldaram dano. Gangue de guerra e você não é meu mano. Todos eles plebos e eu tô passando. Todos eles curva se me venerando. O loirinho é ruim, tá te cavotando. Ei, ei, otário. É melhor passar o dinheiro do lado. Essa bitch me pediu pra morder sua maçã. O Drake é o Mike. Kill it, daddy. Eles tão deixando. O chute ou fusca, sou high. Você nunca vai poder com a minha gama. Tendo minha tropa no topo do game. Só quero ver os delinquentes vêm. A gente tem o que vocês não tem. Numa na mão, cês não são ninguém. Caiu na mão, pode vir mais deslém. Só o Mike pode chamar de quem. Porque a gente tem a visão lá na frente. Mudar seu mundo é nosso, se for toque mais de quem. Não me fala, porque você pensa que me para. Repara que eu tenho fama de máquina de batalha. Que batida não para, soco, chuto, sequência na cara. Me solta na garra, se prepara que eu tô velada. Eu sou muito chefe de quebrar. Toma essa régua do nada. Me disfarçado e um dragão. Só pantizão na tua cara. E tô tamanhão, essas bad be vilã. Andar na largura, só pra surfar, né? Tá tomando, essa famosa gostosa é a bitch da gang. Mas se só que isso não é revolta, isso é man. Se a pina tocar, se apan. Acelera, se beber, isso é fação. Muita marcha nessa nave. Se curva, se não é tarde. Dominando essas vindainha. Nós que fazemos a vaga. Todo time que tentou. Achou que ia bater, mas no final levou. Por isso nós tá lutando. Amazamos em vez do. Eu quero ver mexer com a gang. E domina essa cidade. Nossa tropa é o trem. A estrutura ficou fudida. E o massa ficou fudida. Atravesso todos que entrarem na porra do meu caminho. É o bravo. Acelera o CCB. Eu quero ver bater de frente. Nossa tropa é diferente. Só gestão inteligente. Só quem sem a massa só fez. Seu culto dragão te deixa crazy. Vai rolar a puta da nossa gang. Toma tá no topo do game. Pra você não perder o agora. Enquanto eu tiver que sempre vai ter vitórias. Chute nuclear bem nesse idiota. Tudo tá com os anéis ficou de cara só. Se é o líder do automante sabe que é forte. Essas delinquentes que essa faz de negócio. Vico dando a tua cara vai ser a resposta. É maior que o bando de chacó. Sou moleque de quebrada. Profissional empurrada que vai te bater por nada. Só pra ver você que tem. Contra móveis eu vou ralar. Saber como que isso acaba. Vai ser guerra tudo ou nada. Não, mas se não você dá bem. Aonde a gente passa? Piranha pousa na moto. Time tá em primeiro e nunca perde o foco. Ninguém bate de frente. Se nós tá no bloco. Só me dá pra eles quem tá no pódio. Baixo de casa, toro a paz. Mitsu e a drink mic. Dominando essa cidade. Nós que fazemos a vibe. Só acelerando. Estampa no grifo e no jaco. Não perco brigada de novo. Só trocando soco. Baixo de casa, toro a paz. Mitsu e a drink mic. Dominando essa cidade. Nós que fazemos a vibe. Só acelerando. Estampa no grifo e no jaco. Oh yeah. Não perco brigada de novo. Oh, oh, oh. Só trocando soco. Os melózinhos se unem e fundamos. Mexe com o time que nós te afundamos. Causando dano nesse dragão negro. Porque no começo nos causaram dano. Gang de guerra e você não é meu mano. Todos eles clame se eu tô passando. Todos eles corvo se me veneram. O loirinho é ruim, tá te capotando. Os melózinhos se unem e fundamos. Mexe com o time que nós te afundamos. Causando dano nesse dragão negro. Porque no começo nos causaram dano. Gang de guerra e você não é meu mano. Todos eles clame se eu tô passando. Os loirinho é ruim e tá te capotando. Os loirinho é ruim. Os loirinho, né? Porque é os dois. Os loirinho é ruim, bicho. Ai, são massas. Não foi MH Rap. Realmente o vibe anime me deixou assim meio... Frenético. Né, eu tô zoado. O que é isso? Mas eu falei que o Mike realmente merece uma homenagem aí do MH. Ótico. E parabéns, MH. Vai ser papai, hein? Vai ser papai. Vai ser papai. Parabéns. Vem de bem-vindos ao time dos... Com camisa. E até a próxima. Tchau. É porque o sem camisa é o solteiro, os magrinhos, né? Os com camisa fica com uma pancinha. É porque o sem camisa é o solteiro, os magrinhos, né?